Hoje com o presidente da Castrolanda, o vice-presidente, melhor dizendo, que é o Armando de Paula Carvalho Firo, vamos falar sobre o Agroleite. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Então tá bom, bom ter você com a gente aqui, Armando. Vem aí o Agroleite agora de 16 a 20 de agosto. Eu lembro que eu estive com vocês aí uma vez faz muitos, muitos anos, acho que uns 10 anos, eu acredito. E deve ter mudado, já estava previsto uma mudança no parque desde aquela época. Como é que está o parque primeiro, a Castrolanda aí, como é que está? Então assim, contar um pouco da história do Agroleite, a gente está na 22ª edição do Agroleite. Na verdade foram 20 edições presenciais, duas durante a pandemia, onde aconteceu de forma mais que digital alguns eventos que eram possíveis de fazer. Mas assim, nessa época, quando a gente esteve aqui, eu acredito que mais de 10 anos atrás, não existia ainda a cidade do Agroleite. Então a gente usava só a parte pública do parque de exposições aqui de Castro. E a Castrolanda, a cooperativa, ela tomou a iniciativa de construir uma estrutura anexa ao parque da prefeitura, numa área nossa mesmo, da cooperativa, onde se criou a cidade do Agroleite. Então é uma estrutura nova, dedicada, onde muitas empresas têm suas sedes administrativas e funcionam o ano todo, toda no estilo, digamos, holandês de construção. É muito bonito, muito bonito a cidade do Agroleite. Eu imagino, porque vocês são muito caprichosos, tudo aí é muito bonito, tudo aí é muito direitinho. Essa cidade do Agroleite não ia ser diferente também, né, Armando? Além das sedes e algumas empresas, o que mais que tem lá na Cidade do Leite? A Cidade do Leite, assim, está anexa, assim, algumas estruturas administrativas da própria cooperativa, sabe, da Castrolanda. E, assim, o nosso plano de desenvolvimento ao longo do tempo agora é trazer mais áreas administrativas da própria cooperativa para dentro do parque. Tem uma arena coberta bem ampla, eu não lembro agora em metros quadrados quanto ela tem, onde ela abriga todos os... a exposição de animais, né? Existe anexa também uma área nossa onde é possível fazer dinâmica de máquinas, dentro da área do parque também. Aliás, essa questão da dinâmica de máquinas e de máquinas automatizadas e modernizadas é um caminho que vocês já tomaram faz tempo, né, Armando? Vocês são muito tecnificados nesse sentido, a Castrolanda. Sim, sim, sim. Aqui na nossa região, até inclusive é um charameu, é outro produtor, chama-se Armando também. Foi a primeira ordem robótica da América Latina, aqui na cidade de Castro. É a primeira propriedade com ordem robótica. Hoje já essa tecnologia se difundiu, né, na nossa região aí. Na região, não, e no Brasil como um todo. Existem muitos robôs operando hoje, não sei que número é esse, mas os primeiros robôs operando no Brasil e na América Latina foram aqui em Castro. A propriedade do produtor Armando Rabes, que é cooperado nosso, membro também do nosso conselho de administração. Por falar nisso, vocês estão operando quantas toneladas, quantos milhões de litros de leite na Castrolanda? Olha, no início do mês de julho, a gente atingiu a marca de forma constante por mais, assim, de uma semana, de 2 milhões e 500 mil litros de leite no sistema PUL. Então, assim, hoje, atualmente, bateu 2,6 mil. Existem picos, nós estamos chegando no pico da nossa safra. Quando eu falo do sistema PUL, é um sistema onde a cooperativa Castrolanda é a gestora, mas ela engloba mais duas cooperativas sócias, que é a Capal e a Prisia, e mais algumas que não são sócias, que são só fornecedoras, que é o caso de Vitmar Sum. Isso, hoje em dia, só Vitmar Sum é a nossa fornecedora. Mas são 830 cooperados, fornecedores desse sistema, onde entregam 2,6 milhões de litros de leite hoje. E a base do leite aí é holandês e jesse, né? Isso, isso, isso. O plantel é feito praticamente de holandês e jesse. Durante a Castrolanda, durante o agroleite, vocês vão usar não só a Cidade do Leite, mas o parque também, Armando? Sim, sim, sim. A Cidade do Leite é construída do lado do parque público, da parte pública, da parte do município, que também o município é nosso parceiro na feira. Então, assim, a gente usa a parte do município também, porque a feira é muito ampla, né? Existem mais, eu não sei se eu precisar, mas são mais de 200 empresas com espaço físico dentro da feira. E o que é que nós teremos lá de eventos, além das empresas que estão lá mostrando máquinas, equipamentos, tudo ligado à tecnologia do leite, o que nós teremos mais de eventos? Assim, acho que o ponto alto da feira é o troféu agroleite. O troféu agroleite, assim, como a nossa gerente do evento sempre fala, é o Oscar do leite, onde são várias categorias que são premiadas, né? E, assim, o sistema de votação é auditado, é um negócio bem sério. As empresas levam muito a sério isso, então esse é o ponto alto, vai ser, acho que na quarta-feira à noite, daquela semana, o troféu agroleite. Existem fóruns internacionais, esse ano até, digamos, vai ter uma discussão, assim, acho que o mais interessante vai ser sobre cenários de políticas públicas interferindo na produção, mas isso em outros países. Então, a gente vai ter um palestrante da Argentina e um da Espanha. Então, isso sempre a gente procura internacionalizar e trazer mais coisa de fora para dentro da nossa feira. Em 2019, aconteceu uma participação nossa em Sommet de Levage, na França, que é a maior feira agropecuária da Europa. Então, a gente está buscando, assim, digamos, visibilidade a nível de mundo. Vale a pena considerar e deixar, assim, aí, a agroleite é o maior evento da cadeia voltada para o leite da América Latina. Que bom. Eu tive aí, a última vez que eu estive, inclusive, nós tivemos aí para pegar o nosso troféu agroleite. que recebemos com muito carinho. Chovia naquele dia, meu amigo, chovia que chovia que... Precisamos que chova, né? Para a condução das lavouras e coisa, né? Mas, durante a feira, se Deus quiser, queremos tempo bom. É, durante a feira, acho que sim. Mas está vindo uma chuva aí, está subindo uma frente. Já veio uma chuva. Eu falei com a minha moça do tempo aqui, a Karina. É de 16h a 20h agora, né, Armando? Isso, isso, isso. A gente vai estar por aí com a nossa reportagem, acompanhando. E, conta para mim, quantas unidades a Castrolanda tem hoje, opera hoje? Você fala entrepostos? É. Cooperativas. A gente tem estrutura na matriz, né? Sim. Aqui, onde tem fábrica de rações e recepção de cereais. Indústria de carnes, que é aqui em Castro também. Indústria de leite, nós temos duas. Uma em Castro e uma no sul de São Paulo, em Itapetininga. Entrepostos e fábrica de ração em Piraí do Sul. Entrepostos e recepção de cereais em Ponta Grossa e Vantania. E Taberá. E em Taberá também temos uma produção de semente. Tá. E vocês... São essas unidades da Castrolanda. Além disso, vocês também têm produtos com a marca Castrolanda, né? Sim, sim. Há algum tema, a nutrição, né? A produção de rações, isso sai com a marca Castrolanda. E na produção de lácteos, a gente usa outras marcas, Naturale e Colônia Holandesa. E carne suína, chama-se Alegra. Tá, ok. A entrada é gratuita para o evento, para o público? Sim, sim, sim. É gratuita. A gente espera aí, na média, de 75 mil visitantes por dia na feira. Vale a pena lembrar, sim, que a nossa feira é um público, assim, um pouco diferente. Onde as empresas se sentem muito à vontade em investir, porque é um público muito técnico, né? Diferente de outras feiras agropecuárias que acontecem por aí, assim, que é, digamos assim, população em geral. Claro que a população em geral também é muito bem-vinda no nosso evento. A gente precisa mostrar a cadeia, mostrar como se produz, né? Desmistificar essa questão da produção rural, da produção agrícola, da produção pecuária no Brasil. A gente precisa desmistificar e levar como as coisas são feitas no campo, com que seriedade são feitas. Mas a nossa feira é muito técnica, sabe? Assim, o público é muito focado, muita empresa lançando produto, trazendo tecnologia nova para ser apresentada aqui no AgroLeite e daqui partir para frente, né? Legal. É sempre sob o comando dos holandeses. É a colônia holandesa que fundou o Castrolanda e comanda, né? Isso, isso, isso. Ok. Deixa eu aproveitar você, porque tem uma questão polêmica. A gente não combinou de falar isso, aliás, a gente não combinou nada. A gente não combina. Aqui eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Mas a Holanda vive hoje uma questão bastante polêmica, né? Por uma lei lá do seu Ministério ligado à Agricultura para reduzir em 40%, se não me engano, o número de propriedades rurais para diminuir a produção, para tentar atingir aí um objetivo de não lançar CO2 na camada de ozônio. Mas é uma decisão. A Holanda não é grande produtora de alimentos, né? Mas eu fico preocupado, assim, inclusive, parece que se você não aceitar por bem, você vai ser desapropriado na sua propriedade, etc. E os agricultores holandeses que são excelentes produtores, a gente vê pelas colônias holandesas que tem aqui, centralizadas na Castrolanda, centralizadas também na produção de flores aqui próximo a São Paulo. Então, eles são excelentes produtores e os agricultores não estão concordando com essa medida lá. Eu sei que a Holanda não é um grande produtor de alimentos, mas se a moda pega, meu amigo, você já imaginou? Se entra aí um governo que resolve reduzir em 40% a produção de... Ah, não, porque tem que deixar o mato crescer, deixa a floresta... Tem que produzir alimento, né? É um problema sério isso. Eu toquei no assunto aqui porque eu já toquei outro dia com o Silmar e eu tenho acompanhado. E eu acho inadmissível isso. Eu não consigo entender isso. Plenamente com você. É? Você viu? Vai na contramão do que a humanidade precisa, né? Diminuir a miséria, aumentar, melhorar a oferta de produto, de alimento, né? Isso vai na contramão. Eu acho que isso é uma doença, né? Eu acho que eles estão transformando uma ideologia, né? Exacerbando essa ideologia e fazendo com que todo mundo... Impondo ela, né? Isso que é o mais, assim, digamos, preocupante. Vai na contramão de tudo. Até hoje de manhã ainda comentei com a nossa gestora da feira lá, quando a gente estava comentando sobre o assunto do nosso painel lá, que vai ter o impacto das políticas públicas, né? Na produção e na oferta de alimento, né? Vai ter um argentino falando e um espanhol, mas que seria de grande valia a participação de um holandês. Claro que é... Quando a gente organiza o evento, ainda... Esse assunto não estava tão em alta lá na Holanda, mas eu estou, assim, curioso e aguardando o desenrolar disso lá, né? Eu acho que o produtor na Holanda precisa de apoio de todo mundo lá, se manter firme na posição dele, porque é inadmissível isso, né? Imagine... Vamos pensar no nosso Brasil aqui, onde a produção agropecuária é um dos motores da economia, né? O Brasil é referência em produção. A gente, digamos, ser, de repente, sobretaxado ou ser, digamos, obrigado a cumprir algumas pautas, vamos dizer assim, absurdas, né? Que eu acho, na minha opinião, isso aí é absurdo. Então, eu acho que isso aí tem que começar a se movimentar e mostrar força e, assim, eu acho que uma das missões da nossa AgroLeite, que é uma plataforma de comunicação da cadeia do leite, é mostrar como se produz, como se respeita os animais, como se respeita o meio ambiente e se produz muito e com eficiência, sabe? É isso que tem que desmistificar. O produtor rural, ele é um preservacionista, né? Aqui onde eu estou inserido no meu bioma aqui, eu sou obrigado, por lei, a preservar 20% do meu território, da minha área. E a gente faz isso com bom grado, né? Eu preciso de água, eu preciso do equilíbrio do todo. Eu penso dessa forma. Que bom, Armando. Que bom poder conversar com você sobre isso. A ideia de falar desse assunto, de tocar nesse assunto, surgiu agora, durante a entrevista, porque eu lembrei. Esse assunto é muito tranquilo e agradeço a oportunidade de falar disso para você. E você falou muito bem. E coloque em pauta aí nas discussões que vocês vão ter, porque isso é um problema sério. O mundo anda ficando de pernas para o ar aí. Tem gente que não quer tomar vacina, não quer dar vacina em filho. Tem a ex-primeira Angela Merkel lá, pendurou a Alemanha no gás e no petróleo da Rússia. Agora, com essa guerra, os alemães estão pagando caro por isso. A Inglaterra também. E agora vem essa história aí da Holanda. Tem umas pessoas aí que estão com a cabeça virada. Eu não sei. Eles acham que o quê? O tempo bom era na Idade Média, né? Ou mais antes ainda, lá na época do Rei Arthur. Ah, lá era legal, hein? Tinha água tratada, tinha leite tratado. Cuidado, tinha banheiro público, tinha vacina. Morri de cólera. Não tinha nem água para beber. Os romanos bebiam vinho porque era mais limpo que a água. Para não morrer de cólera. Essa gente está precisando ler um pouquinho mais, né, Armando? Com certeza. Bom, voltando então. De 16 a 20, agora em Castro. Eu não vou poder estar com vocês aí, que tenho outros compromissos. Mas, às vezes, em que estive aí, sempre fui muito bem tratado, muito bem cuidado e gosto muito de vocês aí. Mas a nossa equipe vai estar representada. Nós vamos mostrar tudo aqui pelo nosso Terra Viva. Abraço a você e a todos os nossos amigos aí da Castrolanda, que sempre estão dando um alôzinho para a gente. E deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser saber mais sobre o evento. Joia! Valeu! www.agroleite.com.br Gostei do que você falou e da sua posição, porque a gente tem posição aqui no nosso Terra Viva. Outro dia mesmo, falando aí sobre mortandade de abelhas, eu falei com uma alta autoridade, um técnico da Embrapa. E aí, ele desmistificou essa coisa de que a pulverização por aviação é que faz a mortandade de abelhas. Ele desmistificou isso ao vivo aqui. E o Sindicato da Aviação Agrícola nos mandou um comunicado, que nós agradecemos muito por nós termos defendido e colocado a clara posição que é e como é feito o serviço de aviação agrícola de pulverização. Eu acho que é isso. A gente tem que explicar como é que é. Claro, é. O sujeito compra o produto, ele precisa se alimentar. Mas aí ele acha que estão desmatando, estão jogando veneno no ar aleatoriamente. Não é nada disso não, minha gente. Produção agrícola, produção pecuária é um negócio de altíssima responsabilidade. Eu sempre bato num negócio, assim, num ponto. O cara fala agrotóxico. Não, é defensivo agrícola. Exatamente. Qualquer medicamento que você tomar na dosagem errada vai te envenenar. O agrotóxico que todo mundo fala, que eu chamo de defensivo, é a mesma coisa. Se ele for usado da forma correta, vai só trazer benefício, vai trazer segurança alimentar. Você não toma remédio quando você está doente? Claro. O remédio o que é? É um veneno. Você vai se intoxicar. Outra coisa, colocam aquela imagem que o produtor rural, ele é, digamos, é um criminoso, que ele usa indiscriminadamente, não usa. É muito caro para você jogar mais do que é recomendado. É muito caro. Custa uma fortuna. A pessoa usa somente a dose recomendada. Exatamente. Porque é o que vai resolver. Ele não tem como ele dobrar a dose. Não é isso que vai resolver, isso que vai perder dinheiro. É. E é muito caro. O produtor rural não rasga dinheiro, não. Gente, vocês precisam se formar melhor. Não, não. Nós temos um compromisso com o custo de produção, com entregar a produção. Porque se o cara levar para o juízo, amanhã ele não consegue produzir, não fecha as contas dele. Exatamente. Sabe? Então, isso aí existe muita política, muita balela em volta disso. Muito bem. Balela. Eu gosto dessa palavra. É balela. É lero, lero. É gente falando o que não sabe sem ter conhecimento de coisa que nem devia estar falando. Vai fazer o seu serviço. 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 Obrigado.